Como de costume, o Sami traz pra gente os números do Boletim Focus. É com você. Boletim Focus é feito pelo Banco Central e ele reúne vários analistas e economistas sobre os principais indicadores financeiros. Ele sai nas segundas, 8h25, saiu agora há pouco, mas ele é feito em relação à semana que passou na sexta-feira. Vem aqui comigo pro telão, só um detalhe, onde tá escrito há um mês é a uma semana, tá? Então, a gente teve uma melhora do PIB, na semana passada tava 0,92% de crescimento pra 2019, agora tá 0,99%. Também uma leve melhora pra 2020, tava 2,17%, agora 2,20%. Já o dólar aumentou, dólar há uma semana tava 4, a previsão de fechamento do ano, agora tá 4,10% e pro ano que vem se manteve em 4 reais. Então, quer dizer que o mercado espera aí uma correção, uma valorização do real até o final do ano. Em relação à Selic, a gente tem uma manutenção nesse ano em 4,5% e se a gente olhar a semana passada. Então, a gente deve aí ter mais uma queda da Selic. Pro ano de 2020, já estão apostando não mais em 4,25%, mas sim em 4,5%. E, por fim, a inflação. A inflação, a previsão subiu, tava 3,33% na semana passada, agora 3,46% a inflação pra esse ano. E do ano que vem, estava 3,57%, agora está 3,60%. Esses são os principais recortes do Boletim Focus. Por fim, vamos!